Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal hoje eu trouxe minha partida imortal, aqui minha nova imortal de blitz Uma partida que eu joguei no chess.com e vamos dar uma olhada nessa partida que eu gostei demais Aqui eu estou jogando contra o Ering, um jogador aí com 2092 de rating Eu abri aqui com o peão do rei e4, ele fez aqui c6, a defesa Karokan d4, d5 E como eu tenho assistido muito as partidas lá do torneio de candidatos e tudo mais E a turma tem jogado a variante fantasia com f3 aqui, eu resolvi jogar Eu não estudei isso nem nada, mas eu vou imitar aqui, pelo menos na abertura, os grandes mestres E6 foi jogado, bispo em e3 desenvolvendo, g6 e aqui cavalo c3 Simplesmente desenvolvendo as peças, bispo g7 E aqui eu vou no plano de fazer o grande rock e atacar na ala do rei E o f3 vai me ajudar pra isso Então dama d2, cavalo em e7 foi jogado, bispo d3 Aqui preparando também, postergando o grande rock, esperando ele dar o rock Colocando mais uma peça protegendo aqui o centro Aqui ele fez rock E aqui eu joguei h4, imediatamente atacando aí na ala do rei Ele fez h5 tentando bloquear os meus ataques E aqui eu fiz o lance bispo e2, novamente movendo o bispo Não se deve fazer isso nas aberturas e mesmo tirando aqui a casa do cavalo Mas a ideia é apoiar mesmo o g4 e depois h5 Aqui ele seguiu com f5 E aqui eu fui pro gambito g4, gambitando o peão do centro Ele aceitou aí o gambito, faz primeiro h por g4, f por g4 E aqui f por e4 Ficando então com um peão a mais aí o meu adversário Mas aqui eu tô feliz porque eu já jogo um h5 aqui estourando tudo na ala do rei Dama em e8, ele faz esse lance pra cobrir aqui a defesa na ala do rei E aqui eu sinto que é hora de fazer o grande rock e trazer a outra torre aí pro jogo E5 foi jogado, ele tá tentando ativar aqui o bispo dele de casas escuras Começar alguns ataques no centro e na ala da dama, onde tá o meu rei E aqui eu sigo simplesmente com o cavalo h3 O peão tá bem protegido Eu sigo desenvolvendo peças, dando espaço pra minha torre E levando mais peças pro ataque E por d4, bispo por d4, bispo por d4, dama por d4 Aqui algumas trocas e ele faz o lance dama f7 Um lance interessante aqui podendo trazer a dama pra auxiliar na defesa do rei dele Que tá sendo atacado Aqui eu segui com h6 com a ideia de tirar a casa de g7 da dama Eu sei que por outro lado isso mantém a coluna h fechada Então eu fiquei realmente com dúvida de fazer isso Mas eu achei que me traria ataques bastante interessantes com o lance h6 A dama f6 ele jogou tentando trocar aí as damas Dama d2, evitando a troca das damas E apoiando aqui a casa de g5 pro cavalo E aqui cavalo d7 O meu adversário tá com problema de desenvolvimento Aí ele ganhou aquele peão a mais Mas tá com desenvolvimento prejudicado Eu sigo agora com torre de d em f1 Atacando aqui a dama dele, protegida pelo meu bispo E agora a dama em e5 Aqui h7, cheque, rei h8 E agora cavalo g5 E esse cavalo fica incomodando demais Aqui eu já tô ameaçando um cavalo aqui f7 Dando um duplo e ganhando material Ele seguiu com o cavalo f6 aí Criando um bloqueio na coluna f Agora eu não posso mais jogar cavalo f7 Além disso meu peão de g4 tá bem atacado E ele vai começar a soltar as peças Ele vai avançar com esses peões Vai anular o meu ataque E vai vencer a partida Eu não posso permitir isso Eu sigo com uma ideia interessante aqui Torre por f6 Ok, meu adversário fala Beleza, vamos capturar Faz aqui torre por f6 também E agora cavalo de c por e4 Olha que legal Aqui eu sacrifiquei a troca E tô oferecendo um cavalo Eu tô tentando tirar proveito aqui Do fato de que a fileira do fundo aqui tá liberada, né? Então ele não captura agora o meu cavalo, né? Se ele tivesse jogado esse lance Não foi o lance jogado Tem mate em 3 aqui Com dama d8 e cheque Aqui esse rei g7 h8 promovendo pra dama Entrega cheque mate na hora E se voltar a torre e vai levar cheque mate da mesma maneira O cavalo ainda volta, né? Pra g8 E aí eu estaria promovendo aqui Com cheque mate, né? Então uma ideia muito interessante É que além de tudo o cavalo fica atacando a torre A torre dele voltou pra casa de f8 E agora a torre f1 eu joguei aqui Olha que legal Deixando de novo o cavalo Ele poderia jogar torre por f1 Por exemplo, o bispo por f1 E se ele capturasse o cavalo Nossa, capturei tudo aí Ele tá levando cheque mate, né? Teria até como ganhar a dama aqui também Mas aqui ele tá levando mate Dama d8, cheque rei h7 E h8 promovendo pra dama Com cheque mate, né? Então torre f1 Com a ideia de desviar a torre aí A partida seguiu com o cavalo Com o bispo e6, perdão Ele tá tentando trazer mais uma peça Pra segurar a casa de f7 E aqui eu faço lance de cavalo c5 E aqui então eu coloco meu cavalo em segurança E tô atacando o bispo dele mais uma vez A bispo g4 foi jogada Agora torre por f8, cheque Torre por f8 E bispo por g4 Capturando aí minha peça Mais uma peça, né? Tentando equilibrar aqui a questão material Ele segue aqui com torre f1, cheque Opa, parece que eu vou perder aqui Mas o bispo volta Bispo d1 E aqui rei g7 Tentando tirar o rei ali dos temas de duplos Eu sigo com o cavalo de 100 e6, cheque Rei h8 E aqui eu já tô com Eu tinha aqui Foi uma partida de blitz Eu tinha aqui acho que uns 40 segundos Ele tinha zero Daí eu fiquei pensando em qualquer lance Que não fosse ruim E pensei em fazer um lance c3 aqui Esse lance é legal Porque qualquer lance que ele fizesse Ele tentar trazer o cavalo Ele bloqueia a própria torre E vai levar um duplo Então c3 aqui E ele fica meio sem lance Eu fiz aqui o lance c3 E ele Sem conseguir achar um lance de imediato Caiu o tempo dele E eu venci essa partida Eu achei essa partida demais Por conta de torre por f6 Depois cavalo de c por e4 Fiquei feliz da vida Vamos gerar o relatório do chess.com Aquele relatório de 99% de precisão Vamos lá Vamos ver aqui o relatório O que? 16.3% de precisão Contra 16.9% de precisão Isso aqui foi uma rinha de capivara Não foi nada de imortal Coisa nenhuma Aqui 10 erros Uma gafe É vitória perdida pra todo lado É erro pra todo lado Isso aqui é uma briga de galo É uma briga de capivara Pessoal Não tem nada de imortal Num negócio desse O Stockfish mais uma vez Tragicamente fazendo isso Nas nossas vidas Estragando as nossas imortais Acabando com as nossas ilusões Com os nossos sonhos Não se faz isso Stockfish Não se faz isso com o ser humano Quem nunca né pessoal Se você já passou por isso De você ter a sua imortal Você jogou aquela partida Você tem certeza Que aquela partida Foi a imortal da sua vida E aí você põe no relatório Do chess.com E descobre que foi Uma grande briga de capivaras Poste aí nos comentários Se você também já passou por isso Beleza pessoal É isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Deixe sua curtida Se você gosta de vídeos de xadrez Inscreva-se no canal E é isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez